O analista de licitação consultor não precisa abrir empresa, ele começa como autônomo mesmo, onde ele vai ter os seus clientes e ele vai representar esses clientes na participação das licitações. Ele não precisa entrar com o seu capital, porque o analista de licitação, ele é o profissional consultor que vai lá, vamos supor aqui na esquina, eu tenho uma papelaria, verifico se ele tem interesse, se ele quer participar das licitações, mostro para ele as oportunidades, os editais e ele topando a gente entrar juntos nessa. Eu como analista de licitação vou lá, participo, represento, uso as melhores estratégias para ganhar aquela licitação, ganho aquela licitação, só que quem vai entregar o produto é a papelaria. Por isso que o analista consultor, assim como o analista que procura uma vaga de emprego, ele não entra com o seu capital, porque ele representa a empresa, ganha a licitação e quem entrega o produto ou oferece o serviço ou faz a obra é o empresário que ele representou.